Por que sofro tanto por esta mulher? Não sei o que ela fez, transformou-me a sua presa. Olha só como estou, olha só como estou, olha só. Eu não era assim quando minha mãe me nasceu. O coração não tinha amargura, não tinha dor. Agora estou a sofrer por esta mulher, até o coração me dói. Olha só como estou, olha só como estou, adoça-me o corpo, esta menina. Adoça-me o corpo, ela é meu vício. Por culpa do coração, o corpo sofre quase que vai morrer. Por culpa do coração, o amor quer matar mais uma presa. Olha só como estou, olha só como estou, olha só. Ela me põe na varina, ela me põe na kizomba. Ela me põe na viola, ela me põe na varina, ela me põe na kizomba. Ela me põe na kizomba. Eiderza. 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 Música 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 Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo Adoça... Atenção Música Música Obrigado.